MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMI Eu consegui! Eu cheguei na Rocha de Estrela. Vou poder fazer o meu pedido. Quer dizer, eu vou fazer o meu pedido. Eu vou fazer o meu pedido, digilo. Espera aí. Cadê o bebê Tubarão? Bebê Tubarão, você tá bem? Eu queria muito ter um momento mágico vendo a brisa do mar com os meus amigos, assim como o vovô fez. Mas isso não foi nada mágico. Ai, acho que eu vou pra casa. Uau, nós realmente estragamos tudo. Estávamos tão focados em nossos próprios pedidos que arruinamos tudo pro bebê tubarão. Eu queria poder pedir algo pra compensar. Pedir? É isso! Já sei o que fazer pra consertar as coisas! Bebê tubarão e Sérgio! O que estão fazendo aqui? Só queremos dizer que sentimos muito. É. Deveríamos ter escutado um ao outro e feito um pedido juntos. Então... Nós fizemos isso! Todos concordamos. Nosso pedido é que você faça o seu pedido. Vocês fariam isso por mim? Vocês são amigos tão fechiosos. Espera! Não temos tempo pra um braço em grupo. O bebê tubarão tem que fazer o pedido. Ufa! Conseguimos! Olha! A brisa do mar está passando agora! Uau! Rápido! O bebê tubarão nade até a rocha da estrela e faça o pedido. Fora do meu caminho! Shadow! Pedimos óculos escuros super legal e para o caminho! Oh, não! Isso é terrível! O bebê tubarão não conseguiu o que queria. Na verdade, eu consegui. Hã? É. Tudo o que eu queria era ver a brisa do mar com os meus melhores amigos em todo o oceano. E eu consegui. Ah, que bom! Agora é hora de um abraço em grupo. Vem cá! Nunca mais vamos disputar um contra o outro. Ai, Glitter! Isso não faz o meu estilo. Paint, Switch, vamos dar o fora daqui! Demais!